Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui no meu banheiro e vou mostrar pra vocês hoje como que eu faço a limpeza do ralo. Gente, essa limpeza é importante, tem que fazer periodicamente, porque, né, além de entupir o ralo com o cabelo e tal, gente, também pode juntar aqueles mosquitinhos que a gente detesta, né, além do mosquito da dengue, tá? Principalmente se você tiver um ralo igual o meu, que ele não fecha, tá, gente? Meu ralo, ele é aberto, tá? Então, assim, vou mostrar pra vocês como que eu faço essa limpeza, tá bom? Gente, eu uso um araminho aqui, pessoal, ó, improvisado, né, gente, pra mim não ficar colocando a mão aqui dentro, tá? Vou colocando também uma luva. Então, eu vou pegar com esse araminho mesmo, gente, eu vou tirar aqui, ó, a tampinha do ralo, pessoal, ó. Tirei a tampinha do ralo. Aqui do lado eu já coloquei um plastiquinho pra mim colocar a sujeira que vai sair, que é fio de cabelo e tal, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês a primeira parte que eu tenho que fazer, então, aqui pra limpar, ó. Tem uma água aqui que não fica no fundo do ralo, que é normal, né? Todo ralo fica com essa aguinha que tem aqui no fundo, tá, gente? Então, eu tenho que fazer o quê? Primeiro eu vou dar uma cutucada aqui com o meu, né, com a minha ferramenta improvisada. E vou começar a tirar a sujeira, gente, que fica aqui dentro, tá? Que tem que tirar, porque pode até, inclusive, entupir, ó, pessoal. Eu vou tirar aqui, vai sair uma mecha de cabelo, gente, ó, quem tiver aí com estômago, né, Fraco, que nem a minha filha que tem, ó, ó, mas tem que limpar, tá, pessoal? Ó, cabelo, tá? Aqui não tem muito, gente, porque aqui em casa a gente tem dois banheiros, né? Pra gente tomar banho aqui pra tomar banho no outro banheiro também, tá? E também porque de vez em quando a gente limpa, então não fica acumulado de sujeira não, tá? Então não tem muita sujeira, mas se você olhar aí o ralo da sua casa que você nunca limpou, você vai ver, gente, como que tá a situação, tá? E agora, o passo seguinte, gente, é colocar o produto pra limpar, tá? Então eu vou usar, gente, água sanitária. Já tá aqui, né, tem que colocar água sanitária. Não tem uma medida, pessoal, você pode colocar duas, três tampinhas como essa, tá? Então não tem uma medida certa, mas eu gosto de dar medida, o pessoal pede, né, colocar aqui duas tampinhas de água sanitária. E aí vai ter que deixar de molho, tá? Água sanitária, então, e vamos colocar também sabão em pó. Pode colocar uma colher de sopa de sabão em pó. Vou colocar aqui, ó. E aí eu vou deixar aqui, gente, ó, cinco minutos, tá? Gente, agora, pessoal, depois de cinco minutos, olha, eu peguei essa escovinha aqui que a gente usa pra limpar a privada, né, gente, olha aqui, ó, tá? Eu já tô esfregando aqui o meu esgoto, tá, pessoal? Aqui, ó, é só pegar a escovinha, gente, ó, e ir passando aqui, ó, por dentro, né, ó. A sujeira vai saindo fácil, fácil, gente, ó. Como a gente deixou de molho, né, com água sanitária e o sabão, ó, Então, agora é só passar aqui a escovinha em todo o ralo, gente, ó. E aí depois, gente, é só colocar água, tá? Eu já tenho aqui uma vasilha com água, gente, ó. É água normal, tá? Água da torneira mesmo, ó. Bota aí tirando aqui a sujeira que saiu, tá? Gente, olha, já fica branquinho, viu, pessoal, ó. Rimpinho já fica, ó. Rapidinho, porque a água sanitária é super potente, né? Ó, tá? Ó, passando isso, vou deixar bem assim, limpo primeiro, Antes da gente fazer a última etapa, pessoal, Nós vamos higienizar, tá? Por hora, então, a gente tá só limpando. Depois a gente vai higienizando, tá? Pessoal, agora nós vamos higienizar pra finalizar aqui a limpeza do ralo, tá? Então, o que eu vou passar agora, esses produtos que eu vou tá passando agora, gente, É justamente pra evitar daquelas mosquinhas e o mau cheiro, né, Sair aqui do seu ralo, tá? Então, o que eu vou colocar aqui no ralo, gente? Olha, aqui eu tenho duas colheres de sal, sal de cozinha, tá? O ideal, gente, é o sal de churrasco, mas como eu só tinha só um pouquinho, Então, eu coloquei um pouquinho do sal de churrasco e coloquei o sal grosso, né? E coloquei o sal refinado aqui, tá? Então, duas colheres de sopa de sal. Vou colocar aqui dentro, gente, ó. O finalzinho era o sal grosso, tá? Vou colocar aqui também, gente, ó. Bicarbonato, tá? Uma e duas colheres bem cheias, tá? E agora, gente, ó. Água quente, tá, pessoal? Uma água bem quente tem que colocar. Vamos colocar aqui, ó. Bem quente mesmo. A minha não tá tão quente, mas tem que ser bem quente, tá, pessoal? Ó, coloquei a água. E agora, gente, pra finalizar, pessoal, olha aqui que eu vou usar. Isso aqui sabe o que que é? É cravo, tá, gente? Cravo que a gente usa pra fazer doce e tal, tá? Esse cravinho aqui, gente, vai dar um aroma também aqui no seu banheiro, tá? Vai deixar o seu ralo com um cheirinho bem gostoso, tá? Aí você põe a quantidade que você quiser, tá? Que deve ter mais ou menos uns 20 pauzinhos, tá bom? E aí é só colocar aqui, pessoal, ó. E pronto, gente. O ralo tá limpinho, higienizado e também perfumado. Se você quiser colocar desinfetante, também pode colocar, tá? E agora, gente, ó. Só vou colocar a tampinha. E pronto, tá? Você pode fazer essa limpeza, gente, de 15 em 15 dias. Uma vez por mês já é o suficiente, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Não sei como é que vocês fazem em suas casas. Vocês costumam fazer isso ou não, mas é uma dica útil e importante, tá, pessoal? Então, se inscreva no meu canal. Deem bastante like. Um beijo pra todo mundo. E aí E aí E aí E aí E aí